Galopa, cavalo, marinho, ensina o caminho que devo tomar Solte as finas do vento, galopa no tempo, cavalo, tomar Galopa, cavalo, marinho, ensina o caminho que devo tomar Solte as finas do vento, galopa no tempo, cavalo, tomar Galopa, cavalo, marinho, ensina o caminho que devo tomar Solte as finas do vento, galopa no tempo, cavalo, tomar Shabbat shalom Obrigado.